Ninguém consegue parar o pensamento Vem mesmo no vento Sem freio ou breque E é por isso, amor Que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor Que de vez em quando Rola um flashback Essa paixão não tem Hora, lugar e vem Brincar de prazer Que me traz você Pareço um moleque E é por isso, amor Que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor Que de vez em quando Rola um flashback Coisas do passado Parece errado Reviver de novo Ah, no coração Interrogação Como é que se esquece E é por isso, amor Que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor Que de vez em quando 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 Rola um flashback E é por isso, amor Que de vez em quando Reviver de novo Alucorações Interrogação Como é que se esquece? E é por isso, amor Que de vez em quando Rola o flashback E é por isso, amor Que de vez em quando Rola o flashback E é por isso, amor Que de vez em quando Quando a gente se encontra